O Alçapão do Bonfim, mais uma vez, foi o palco da grande final do Campeonato Amador da 1ª Divisão de Nova Lima. Morro Velho e Palmeirinhas reeditaram a finalíssima de 2019. Novamente, uma manhã de domingo, com um sol escaldante e um super esquema montado para o grande duelo. Devido à pandemia, as torcidas não puderam marcar presença no estádio. Apenas alguns convidados e autoridades estiveram presentes. Mas os amantes do futebol amador puderam acompanhar tudo na transmissão exclusiva da TV Banqueta, que estava com sua equipe completa. Muita adrenalina na partida. O Morro Velho, atual campeão, tentava segurar a taça. Já o Palmeirinhas, atual vice-campeão, queria sair da fila de oito anos. O equilíbrio marcou a primeira etapa da decisão. O lateral direito, Euclésio, cobrou o escanteio. E o zagueiro, William Jorge, guardou de cabeça nas redes de Thiago Negrito. Festa dos Alviverdes, no alçapão. O zagueiro artilheiro, William Jorge, sobrou no pé da área para ele, no terceiro pão, o William Jorge... Palmeirinhas ainda teve a chance de ampliar. E o roubro negro dos cristais insistiu até o último instante em busca do empate. Até que Rafael Estevam encontrou Thiago Mineiro na área, que capseou. Clayson defendeu, mas no rebote o volante Claudinei empatou o jogo. Clou do Morro Velho! Cruzamento no pé da área, uma cabeçada, a grande defesa do Gleição e sobra para ele... Claudinei. Claudinei o volante, bom de bola. Não havia tempo para mais nada. E o árbitro CBF, Emerson Almeida Ferreira, decretou o final do jogo e o título foi decidido nos pênaltis. Rafael Estevam. Juninho Neymar. Claudinei. Júlio. Gabriel. Negueba. Catanha. William Jorge. Tiago Mineiro. E Euclésio. Converteram. O lateral Dedéu do Morro Velho bateu e o goleiro Gleisson defendeu a cobrança. Coube então ao capitão Dedéu do Palmeirinhas fazer a cobrança que deu o título ao Palmeira. Festa Alve Verde. A conquista tão almejada nos 50 anos de história do time da Rua Nova veio para a euforia e delírio dos palmeirenses e tomou conta de todos os seus apaixonados, torcedores e admiradores. Parabéns, Palmeirinhas! Parabéns, Palmeirinhas! Parabéns, Palmeirinhas! Tchau, tchau.